Fala pessoal, Vanderlei aqui na área trazendo mais um review de microfone para vocês e dessa vez te mostrar aqui um dos mais pedidos da galera aí, o microfone da Lesson. Vou abrir aqui e te mostrar o que vem dentro da caixa, beleza? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Lesson, mas se quiser, o Lesson pode patrocinar. Então, ele vale o seu like, a sua curtida aí, só pelo fato de ter que dar trabalho pra caramba aqui pra trazer esse conteúdo, porque tem que comprar os microfones. Inclusive, esse aqui eu não vou usar, vai ficar aí pra você adquirir, beleza? O link vai ficar logo embaixo e você pode comprar através de um link do Mercado Livre. Você vai entrar na Musical América, clica em comprar, vai ser redirecionado para o Mercado Livre. Você faz sua compra com segurança, beleza? Então, de cara, nós já temos aqui um manualzinho. Vou falar mais sobre o produto pra você já já. O microfone, vem aqui dois bastões. Bem levinho. Então, estão aqui os dois bastões. Vamos ligar eles já já. Vou deixar aqui de lado. Eu já trouxe um cabo aqui, pessoal, ó. XLR, XLR. A mesa VS2 Pro tá aqui na minha frente. Então, eu vou usar ela ligada nessa powerbank aqui, inclusive, pra você fazer lives ou gravar vídeos aí onde você não tem rede elétrica. Aqui, ó. É uma boa. Você pode levar pra qualquer lugar. Então, já já vou conectar o cabo aqui. Através desse OTG aqui, eu já plugo direto no smartphone e tá gravando pra você. E a mesa vai ter o áudio da interface da mesa direto no smartphone. Você pode fazer lives no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, como você quiser, beleza? Então, continuando. O que mais que vem aqui dentro? Fonte. Vamos ver aqui. Três pin, padrão brasileiro. Aqui, deixa eu ver aqui. Saída de 12 volts. Entrada, você pode entrar aí de 100 a 240, beleza? Então, 127 ou 220, você pode ligar. Então, vamos abrir aqui, porque eu vou ter que ligar e te mostrar. Ok. Então, não vem mais nada dentro da caixa. Vê esse cabinho aqui, ó. Eu, particularmente, não recomendo usar um cabinho P10. Então, nas mesas de som, você vai ver esses conectores aqui, essas entradas. Então, no centro é pra você conectar linha, instrumentos musicais. E aqui, é pra você conectar o XLR, certo? Então, o microfone conecta aqui no XLR, nas mesas de som. Vou plugar tudo aqui e já volto com você. Então, pessoal. Já conectei aqui. Veja aí. Já está ligadinho. Aqui você tem o sinal de... Aqui você tem o liga e desliga. Essas luzinhas aqui, ó. Essa laranja e essa verde. Aqui tem sinal de RF e também de AF. O sincronismo aqui, ele já é automático. Então, quando você liga o microfone, ele já está funcionando. Sincronizado com a base, com o receptor. Então, você que não tem as manhas aí, não vai ter problema. Ok? Você pega o microfone, liga, liga o receptor. E já está funcionando. Não precisa configurar nada. Aqui atrás, nós temos duas saídas balanceadas do canal A e do canal B. Eu estou utilizando esse microfone aqui no canal A. E tem até volumes aqui, ó. Do canal A e do canal B. Então, eu recomendo que você deixe aí uns 50%, né? Para você ter ajuste diferente aqui, se você precisar. Então, esses volumes vão servir para você que utiliza aí o cabo B10. Para essa saída mix aí, ok? Vamos lá. A Lesson é uma empresa muito antiga no mercado aí. Ela está em diversos países. Se eu não me engano, está em uns 10 países aí. Muitas pessoas talvez não conheçam a Lesson, mas é uma das empresas mais antigas do Brasil. Então, se você quiser adquirir Lesson, eu estou te mostrando aqui porque muitas pessoas não têm aí a possibilidade de ir até uma loja, então eu trago aqui para você. Lembrando que estão todos conectados aqui na mesa VS2 Pro. Então, eu já conectei o microfone no canal 2 aqui. Veja que está flat. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar de uma outra forma aqui. Então, tem o meu fone de ouvido. E aqui, nesse cabinho, está indo direto para o smartphone. Então, está aí no canal 2. E ela está ligada na Power Bank, beleza? Então, aí o canal 2 está praticamente flat. Beleza? Então, nós temos aqui um microfone para você que utiliza na sua igreja pequena, um microfone abaixo de mil reais. É para você que vai utilizar em uma igreja pequena, para você que vai utilizar no barzinho para fazer seus eventos, para você que vai dar palestras nas escolas, também pode ser usado. Enfim, onde você precisar até mesmo para fazer o karaokê em casa, é um microfone em linha de entrada, para você que quer gastar pouco e ter um áudio de qualidade, beleza? Sobre as frequências de resposta, te orientar mais aqui sobre esse detalhe. Ah, inclusive, tem a Anatel, então está liberada e autorizada a trabalhar, a funcionar no Brasil. Então, você pode utilizar sem medo de ser feliz. A saída é balanceada, alimentação 12V, 500 mA. Então, aqui tem dois, canal 1 e 2. Resposta de frequência, ela varia de 30 a 20. A relação, sinal ruído, é de 96 dB. E a frequência vai de 550 a 690 MHz. Então, aqui são as informações mais importantes que você precisa de saber. Então, pode levar, testar aí na sua igreja, para você ter um microfone com qualidade, com custo-benefício bom, beleza? Então, este era o vídeo. Se quiser comprar o microfone, o link vai ficar na descrição. É só você clicar em comprar, que vai ser redirecionado para o mercado livre. O link da Mesa VS2 Pro também é a melhor mesa do Brasil para você fazer áudio. lives, gravações, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. É essa mesa preta aqui. VS2 Pro tem saídas balanceadas, garantia de 6 meses, tá bom? Um abraço, espero que você tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.